Já é de madrugada, bebi algumas e não consigo dormir. Amanhã um inquérito sobre a morte do filho do meu melhor amigo, meu afilhado e um ótimo garoto. Eu tenho que estar lá para dar uma declaração sobre o caráter de Carlos, um amigo meu de infância e sua esposa. Sobre se pode ter havido algum jogo sujo envolvendo a morte do pequeno Miguel. E honestamente, eu não sei. Não consigo parar de pensar nisso, de relembrar a história que Carlos me contou e, principalmente, não consigo parar de pensar nos sapatos. Tudo o que sei, sei de segunda mão através de Carlos, então vou lhe contar o que ele me contou e, talvez, você possa me contar o que acha disso porque... Eu simplesmente não sei. Carlos era um cara em quem eu teria confiado minha vida. No ano passado, ele comprou uma casa com sua esposa, Suzy. Nunca, nem em um milhão de anos, seria o tipo de casa que eu imaginaria que Carlos comprasse. Uma casa antiga e desmoronada, com telhado de palha no fim do nada no interior. Uma grande e espaçosa casa, sem dúvida. Com vigas de madeira, baldes de goteiras, hectares de jardim cercando o terreno em uma vila de ruas de terra onde todo mundo praticamente se conhece. Legal, mas a reforma completa demoraria algum tempo até corrigir todos os defeitos dessa casa. Mas posso entender o que os atraiu. Eles precisavam de espaço. Miguel era o filho mais velho e estava com quase oito anos. E Samuel era uma máquina de demolição de apenas cinco anos. Adicione Suzy grávida de seu terceiro filho e um gato vira-lata, então, uma casa maior com valor atraente certamente seria um bom investimento a longo prazo. Fui visitá-los na primeira semana após a mudança. Em todos os lugares, ainda havia uma bagunça de caixas, mas dava para ver como todos estavam felizes com o potencial do lugar. Era notável as desvantagens. As tábuas do piso eram irregulares e gemiam sob a menor pressão. O layout era como um labirinto. E às vezes, parecia que não havia como saber para onde o corredor estava levando você antes que, de alguma forma, descobrisse por si mesmo. As paredes grossas tornavam o wi-fi um pesadelo e a casa não tinha uma temperatura uniforme. Na verdade, algumas áreas estavam completamente congelantes, enquanto outras pareciam mais quentes. Era o fim do verão ameno e eu tinha ido buscar mais cervejas na garagem deles quando notei aquela primeira... mancha de um ponto de umidade fria. Eu mencionei isso para Carlos e ele riu. Pois é, nós notamos também. Nunca no mesmo lugar duas vezes. Você pode andar pela casa a qualquer hora do dia e da noite e... É como se estivéssemos navegando no maldito rio Paraguai. Suzy concordou com a cabeça, mas não riu. O mais estranho foi na outra noite. Eu não tinha saído da poltrona há algumas horas assistindo o jogo e... Foi como se... Foi como se uma onda de frio tivesse me atingido. Olhando para trás, não sei se isso é relevante. Foi apenas minha primeira lembrança daquela velha casa. A primeira coisa realmente estranha aconteceu cerca de dois dias depois disso. Eu estava ajudando Carlos a reformar o jardim enquanto seus meninos corriam brincando um jogo envolvendo piratas. Estávamos trabalhando algumas horas quando percebemos que o jogo das crianças havia parado e ambos estavam perfeitamente imóveis, olhando para um dos canteiros de flores. Carlos encolheu os ombros e nós dois fomos ver o que havia interrompido a brincadeira. O que me impressionou primeiro foi o quão estranhamente imóvel ambos ficaram. Eles não pareceram notar a primeira vez que Carlos perguntou... De quem são esses sapatos? Miguel ainda estava com uma espátula na mão. Os dois estavam cavando no canteiro de flores e, agora na nossa frente, havia um buraco de quase duas palmas de largura e uma de profundidade, com um sapato meio enterrado. Carlos se abaixou para pegar. Isso não é seu, é? Ele perguntou a seu filho Miguel, brandindo um sapato velho de couro preto com uma fivela enorme. Miguel balançou a cabeça. Claro que não era o sapato dele. Talvez fosse do tamanho certo para o pé de uma criança de oito anos, mas era velho demais para pertencer a qualquer um deles. Quando Carlos removeu o sapato da terra, ele conseguiu ver outro. E mais outros sapatos que estavam enterrados juntos, pertenciam a uma época diferente. Não sou especialista, mas não teria me surpreendido descobrindo que qualquer um desses sapatos tinha mais de cem anos. Carlos mandou as crianças para dentro e juntos escavamos o resto do canteiro de flores. Encontramos vinte pares de sapatos naquele dia, todos feitos para pés de crianças. Cada um com um estilo e formato diferente. Alguns pobres e surrados, alguns caros e sofisticados. E todos para crianças. Carlos estava claramente alarmado e posso ver seus olhos começarem a vagar pelo resto do jardim, imaginando o que mais poderia estar enterrado lá. O que quer que Carlos tenha dito sobre os sapatos para a Suzy, foi uma conversa a portas fechadas. Naquela noite, fomos ao pub e passamos a maior parte da noite lendo o que o Google tinha a dizer sobre calçados infantis enterrados no jardim. As sugestões variavam do sublime ao ridículo. Aterros duvidosos, cemitério clandestino de serial killers, limpeza de pragas, rituais para manter os espíritos afastados e rituais de fertilidade. Nós nos revezamos para lê-los enquanto bebíamos. Foi uma noite boa e rimos, mas talvez devêssemos ter prestado mais atenção. Depois disso, os sapatos foram guardados dentro da casa deles. Eles fizeram uma pequena exibição deles, amarrados em velhos pedaços de corda ao redor da lareira. Suzy achou que eles eram peculiares. Nos meses que se seguiram, houve outras coisas estranhas sobre as quais Carlos me enviou mensagens de texto. Ele disse que uma noite acordou por volta das quatro da manhã precisando ir ao banheiro e sentiu o cheiro de fumaça no caminho de volta para o quarto. Ele deu uma olhada na casa e se convenceu de que o cheiro vinha de um vaso de planta na cozinha. Era uma planta de arbusto que eles tinham há mais tempo do que Miguel. Depois de cheirar muito, Carlos disse que não havia dúvida de que vinha da planta. E quando a tirou do vaso, viu que todo o sistema de raiz estava em chamas. Como se a raiz tivesse se transformado em brasas de carvão. Nenhum deles tinha ideia de como isso poderia ter acontecido. Mas ficaram aliviados por terem percebido a tempo, dado o quão inflamáveis eram toda a casa de madeira velha e a cobertura de palha. Mais ou menos uma semana depois, encontraram o ninho de vespas. Suzy estava limpando a sala, tentando limpar uma marca de umidade na parede quando ela ouviu um zumbido. O local que ela estava limpando cedeu completamente, revelando um ninho de vespas latejante. Carlos me mandou uma mensagem de voz. Que coisa maluca, cara. Não sei se você já viu um ninho de vespas. Ninho de vespas são um pouco como as dos castores, pois carregam todo tipo de material para fazê-lo. Mas este ninho era vermelho, brilhante e pulsante. Suzy até pensou ter encontrado algum tipo de órgão pulsando nas paredes a princípio. E não parava de gritar que a casa estava viva. Que ela está uma merda. Ah, mas vai ficar tudo bem. Os exterminadores vieram ontem e eles acham que mataram todos. Só preciso ficar de olho nisso. Estranho que nada tenha surgido nas pesquisas sobre isso. Não que eu possa reclamar do preço que paguei por esta casa. E então, o gato deles desapareceu. No primeiro dia em que Miguel foi para sua nova escola, ele chegou em casa chamando por Simba e correu pela casa inteira. Mas o gato não estava em lugar algum. Coisinha grande e gorda, sem tendência a longas aventuras nem a sair de casa. Na verdade, um gato que gostava de todo o seu conforto, simplesmente desapareceu. Eles colocaram cartazes ao redor da vila e Miguel solicitou que houvesse algum tipo de recompensa para quem o encontrasse. Mas ele desapareceu. No dia de finados, Carlos e Suzy levaram as crianças para passear pela vila. Eles estavam começando a se adaptar à vida da aldeia e se envolver em coisas que nunca haviam feito na capital. Eles chegam em casa e encontram um gato sentado na porta de sua casa. Não Simba. Nada parecido com Simba. Este gato era elegante, ágil e de aparência cruel, como disse Suzy. Mas Miguel começou a chorar e imediatamente começou a abraçar e beijar o novo Simba. Insistindo que ele tinha que entrar e que o gato os escolheu. E o que você vai fazer? Eu ri ao telefone. Eu nunca tive meus próprios filhos e, do jeito que levo minha vida amorosa, é duvidoso que algum dia terei filhos. Bem, foda-se cara, eu não sei. Obviamente este gato é de alguém, não é? Não podemos simplesmente pegá-lo. Tentei explicar isso para o Miguel, mas ele disse que deveríamos cuidar dele até o dono vier buscá-lo. Isso já foi há uma semana. Só estou preocupado de que ninguém venha e ficarmos presos com este novo gato que realmente parece uma assombração. Nós rimos. E essa foi a última vez que eu vi Carlos rir. Talvez algum dia Carlos volte a rir. Porque a próxima coisa estranha que aconteceu foi a morte do seu filho Miguel. Carlos disse que estava dormindo quando isso aconteceu. Suzy acordou em pânico sem saber exatamente o que estava de errado, mas gritando que algo havia acontecido. Eles foram primeiro ao quarto dos meninos e viram que eles estavam dormindo profundamente na cama. E então, desceram porque ouviram um estrondo. A porta do jardim estava aberta e o estranho gato preto rondava perto dos canteiros de flores. Carlos disse que eles nunca perceberam isso. Provavelmente só alguns dias depois, mas... Todos os sapatos que estavam ao redor da lareira haviam sumido. Todos os sapatos de Miguel também desapareceram. Então, eles ouviram uma risadinha vindo do andar de cima e correram de volta para encontrar o pequeno Samuel sentado no vaso sanitário com as calças nos tornozelos. O que você está fazendo, Sam? Suzy perguntou. Aparentemente feliz, o pequeno Samuel apontou para o corredor atrás deles e disse que... Queria entrar na fila das margaridas porque parecia divertido. Nem Carlos, nem Suzy entenderam o que significava. Todas as crianças estavam de braços dados como uma margarida e foram dançar pelo corredor. Eles entravam e saíam de todos os quartos e eu perdi porque estava aqui. E estava rindo porque eles entraram no quarto do Miguel e ele foi com eles. Ele conseguiu entrar na fila das margaridas, mas ele não parecia que estava se divertindo. Carlos me disse que foi aí que seu coração realmente começou a disparar. Ele disse que uma onda de frio caiu sobre eles, por todo o corredor. Talvez tenha sido porque o moço era mal. Ele tinha cara de mal, mas a dança parecia divertida e ele fazia com que todas as crianças continuassem dançando, dançando e dançando e se parassem, ele batia em seus dedinhos com uma vara afiada. Todas as perguntas que Carlos queria fazer, de que crianças, de que moço, de que terra ele estava falando, tudo o que ele realmente disse foi Miguel, antes de sair correndo pelo corredor de volta ao quarto de seu filho. Será que ainda podemos conversar com todos eles no jardim? Foi a última coisa que Suzy se lembra de Samuel ter dito no banheiro. Carlos entrou correndo no quarto de Miguel e o menino ainda estava deitado na cama, exatamente como tinha visto na primeira vez que verificaram. Mas desta vez, Carlos foi direto para sua cabeceira. Com certeza, Miguel não estava respirando. Seu pequeno peito não subia e descia mais. Uma mancha fria de umidade havia se instalado no quarto em que seu corpinho, frio e morto, foi encontrado. Morte no berço, ou morte infantil, é como as pessoas continuam chamando. Miguel era velho demais para isso, mas, segundo os médicos, às vezes essas coisas acontecem. De acordo com os médicos, isso também pode ter se agravado por negligência, abuso ou trauma por parte dos prestadores de cuidados. Então, amanhã um inquérito de Carlos para ver se ele ou Suzy tiveram participação na morte do filho deles. E... eu não sei. Ambos contam a quem quiser ouvir essa história. Aqueles acontecimentos estranhos na casa e que Samuel dissera sobre as crianças que dançavam naquela noite. E todos sorriam e acenam com a cabeça para esses pobres pais destroçados e se perguntam exatamente a mesma coisa que estou pensando agora. O que mais estava acontecendo naquela casa? Em meio a todo esse show de merda, estou tentando organizar o funeral do Miguel. Suzy disse que, se eu procurasse no sótão, encontraria um terninho preto que compraram para ele para um casamento há algum tempo e uma caixinha com alguns sapatos pretos elegantes. Eu encontrei o terno, mas a caixa de sapatos estava vazia. E o mais foda é que... É que eu sei exatamente onde estão os sapatos. Eu só... Eu só não tenho coragem de ir cavar.